Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vós que sois o imutável, Deus fiel, Senhor da história, nasce e move a luz do dia, revelando a vossa glória. Seja tarde luminosa, uma vida permanente, e da santa morte o prêmio, nos dê glória eternamente. Escutai-nos, ó Pai Santo, pelo Cristo nosso irmão, que convosco e o Espírito vive em plena comunhão. Clamo de todo coração, Senhor, ouvi-me, Pois espero, confiante em vossa lei Clamo de todo o coração, Senhor, ouve-me Quero cumprir vossa vontade fielmente Clamo a vós, Senhor, salvai-me, eu vos suplico E então eu guardarei vossa aliança Chego antes que a aurora e vos imploro E espero, confiante em vossa lei Os meus olhos antecipam as vigílias Para de noite meditar vossa palavra Por vosso amor ouvi atento a minha voz E dá-me a vida como é vossa decisão Meus opressores se aproximam com maldade Como está o anjo, ó Senhor, de vossa lei Vós está esperto, ó Senhor, perto de mim Todos os vossos mandamentos são verdade Desde criança aprendi vossa aliança Que firmastes para sempre e eternamente Demos glória a Deus, Pai onipotente E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Clamo de todo o coração Senhor, ouvi-me Pois espero Confiante em vossa lei Deus sabe O que pensam os homens Pois o nada É o seu pensamento Senhor Deus, justiceiro, brilhai Revelai-vos, ó Deus vingador Levantai-vos, juiz das nações E pagai-vos, juiz das nações E pagai-vos, juiz das nações Até quando os injustos, Senhor Até quando haverão de vencer Arrogantes derramam insultos E se gabam do mal que fizeram Eis que oprimem, Senhor, vosso povo E humilham a vossa herança Estrangeiro e viúva trucidão E assassina o pobre e o alfão Eles dizem O Senhor não nos vê E o Deus de Jacó não percebe Entendei, ó estudos do povo Insensatos Quando é que vereis O que fez o ouvido não ouvir Quem os olhos formou não verá Quem educa as nações não castiga Quem os homens ensina não sabe Ele sabe o que pensam os homens Pois o nada é o seu pensamento Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Deus sabe o que pensam os homens Pois o nada é o seu pensamento Para mim o Senhor Com certeza É refúgio É abrigo É rochedo É feliz É feliz, ó Senhor, quem for mais E educais nos caminhos da lei Para dar-lhe um alívio na angústia Quando ao ímpio se abre uma cova O Senhor não rejeita o seu povo E não pode esquecer sua herança Voltarão a juízo as sentenças Quem é reto andará na justiça Quem por mim contra os maus se levanta E a meu lado estará contra eles Se o Senhor não me desse uma ajuda No silêncio da morte estaria Quando eu penso estou quase caindo Vosso amor me sustenta, Senhor Vosso amor me sustenta, Senhor Quando meu coração se angustia Consolais e alegrais minha alma Pode acaso juntar-se convosco O impostor tribunal da injustiça Que age mal tendo a lei por pretexto Eles podem agir contra o justo Condenando o inocente a morrer Para mim o Senhor com certeza É refúgio, é abrigo, é rochedo O Senhor nosso Deus os arrasa Faz voltar contra eles o mal Sua própria maldade os condena Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Para mim o Senhor com certeza É refúgio, é abrigo, é rochedo Tudo o que fizerdes fazeio de coração como para o Senhor E não para os homens Pois vós bem sabeis que recebereis do Senhor a herança como recompensa Servi a Cristo o Senhor Ó Senhor, sois minha herança e minha taça Meu destino está seguro em vossas mãos Senhor Jesus Cristo Que para salvar o gênero humano Estendestes vossos braços na cruz Concedei que nossas ações vos agradem E manifestem ao mundo vossa obra redentora Vós que viveis e reinais para sempre Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Obrigado.